O quarto do filho Gosta de animais A família do Connors A esposa dele foi embora com o filho Depois do primeiro fiasco do Lizard Não que o Craven se importe Duas pias Mas só uma foi usada Doutor? O Connors estava aqui sim E lutando para sobreviver pelo visto Caramba O que o Craven fez com você, doutor? As amostras de sangue são para um analisador de genoma O Connors tem um laboratório aqui Ele arrancou aqui Como é que você ainda está de pé Olá Sem números no teclado As teclas tocam notas Será que o código é uma música? Eu vou procurar na casa Alguma coisa musical Fof Mesmo a música do Móbile A música que se pegou As teclas tocam notas Tudo bem? Bem-vindas Tchau O Connors adora um segredo. Esse lugar devia proteger ele e a família dele quando ele se transformava. Terrários pros testes iniciais de regeneração de membros do Connors. Eu nunca descobri como ele perdeu o braço. Um quarto do pânico? Aposto que o Connors passou mais tempo aí do que na própria cama. Os sensores ativaram as câmeras de segurança há mais ou menos meia hora. Ele queria examinar o sangue dele. Vai, Dr. Connors, se consegue! O Kraven vai pagar por fazer o Connors e a família passarem por isso. Não segurou ele. É bem como Kraven gosta. O sangue do Connors. O sangue do Connors. Deixem o Connors em paz. Ele não merece isso. Se vocês ou o Kraven ainda estão em atrás dele, vocês vão se ver comigo. Onde está a história? Onde está ele? A caçada ao Lizard acaba agora! O Kraven sabe o que ele fez com o Conoros? E isso só pra se provar? Isso aqui é só um jogo pra ele? Trocando de posição. Você e o Lizard vão ser belos, Topwell. O Kraven quer uma caçada? Eu vou dar uma inesquecível pra ele! Não precisa de uma caçada. Vamos! Ah! Vámonos! Vámonos! Acertei ele! Satélites verificando as transmissões. Triangulando a posição. O alvo está no mercado de peixes do rato. Vão pra lá agora. O Lizard está do outro lado do rio. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Tamo em 1.800? Adorei a trança. Entendi. É... Beleza. Legal. Entendi. O Lizard ainda está solta. A cidade precisa de mim. Do Spider-Man. Agora. O que está pegando? O mercado? O que está pegando? Sei, sei. Eu vou pra lá. Foi mal. Te mando mensagem. Que coisa linda. Um mural. Eu quis dizer. Pô, já está na hora do Pete me ligar. Oi. Como é que está indo com a Hailey? Eu tive que sair. O Lizard está solta. Você podia ficar de olho no céu. O Lizard? Ah, e a Hailey acha que eu sou louco por tentar achar o Lee. Parece que todo mundo acha. A gente quer te proteger. Vingança não... Eu não quero vingança. Meu pai sempre acreditou em segundas chances. Mas esse não é o caso. É o meu dever proteger todos vocês, não o contrário. Eu entendo. Beleza. Vou preparar o equipamento aqui. Vamos lá. Vamos lá. Parece um vazio. Mas melhor eu dar uma olhada. É, parece que eu vou ter companhia. Andem, Sai. Andem. Vão, vão, vão. Em duplas. Juntos. Estão usando drones pra rastrear o Lizard. Acho que eu posso usar também. Um sistema de defesa com sensor? Bom saber. Melhor manter distância. Eu tenho que achar o Lizard primeiro. Vou dar um jeito. Mário. Se acharem, não ataquem sozinhos. O Spider tá lá em cima! Oi. Tô com a sua imagem na estação de batalha. Vários caçadores. Estão usando os drones pássaros pra achar o Lizard? Acho que sim. Por quê? Tive uma ideia. Vou executar aqui enquanto você libera o depósito. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? E a sua presa acabou de comer 3 toneladas de peixe. virando. Não, o que você quer dizer com isso? Esse manpower de menos eu percebição. Não. Não entenda. Se alguém é presa... Não, ele não é o homem lagarto sinistro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um drone robô que rastreia o Lizard. Nossa, que rápido. Parece que ele ainda tá ali. Ai, que troço difícil de controlar. Isso não vai acabar bem. Genki, você tá legal? Tô, mas acho que bloqueei essa passagem. Tranquilo. Te encontro do outro lado. A garagem pode levar até o Genki. E o Lizard? Tchau, tchau. Ah, lá vou eu. Eu tenho que sair daqui. O Genki não fez isso. Acho que é noite de sushi. Era ele mesmo. Uma chance de acertar o que tem atrás da porta. Cara, onde é que você tava? Sei lá, mas eu vi umas coisas. Eu também, mano. Vamos só achar esse tal de Lizard. Beleza. É. Mas o drone ainda não achou ele. Tô ouvindo ele. Ele tá em algum lugar por aqui. A cauda dele quase me pegou. É difícil saber. Os dados de rastramento do drone estão bem incompletos. Genki, fica atrás de mim. Escorregou. É só a pele dele. Quer dizer que ele tá ficando maior. E faminto. E aí, cara? Traje novo? O prédio tá cheio de caçadores. Algum sinal do Connors? É, sim. O Genki tá rastreando ele. Oi, senhor Parker. Senhor Spider-Man, quero dizer. Mas faltam dados. Acho que eu posso ajudar. Isso é... Sangue? Aí, pera um pouco. Tenta colocar aqui. O scanner integrado? Útil. Ai, cara. Os dados são ótimos. Só um segundo. Beleza. Acho que achei ele. Genki, peraí. Calma. Não fui eu. Ninho. Meu nem tem estomago então. Amor! Vão, vão, vão! Remem-me indivíduo! O Connors não pode sumir. O Harry tá morrendo. E só ele pode ajudar. Não! Você fica com os drones e eu com os jetskis. O Spider-Man tá aqui. Posso pegar emprestado? Isso é muito, muito emocionante. Fica firme, mano. Cuidado com os drones. Relaxa. Eles acham que eu sou amigo. Spider-Man! Vamos! Ali, acabem com ele. Vocês estão fazendo uma festa no iate sem mim? O East River não é um rio, mas sim um estuário de água salgada onde... O Spider-Man está lutando agora! Todos, por chão! Cuidados, turistas! É a fai com pássaro robô assassino! Eu avisei pra não ir atrás do Connors! Isso é culpa sua! Nuvens tóxicas? É só isso? Falta pouco aqui. Os civis estão seguros. Como você tá? Essa aeronave não desiste! Tô perto de você. A gente derruba ela junto. Não dá tempo. Eu te pego! Hora dos fogos, pessoal! Não, não, não! Spider-Man, início do... Sensores! Spider-Man! Espere aí! Olha ali! É aquele com tentáculo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Paios, segura o meu drone, vem! Ele tá longe de vocês! Eu sei, eu sei! Boa mais rápido! Boa mais rápido! Boa mais rápido! Não dá pra não, isso é? Não dá pra não! Segui! Segui! Cuidado! Todo mundo, se protege! O que vocês estão fazendo? Tô tentando derrubar a aeronave! Não consigo chegar perto! Mas eu consigo! Eu sou amigável, lembra? Mano, é isso! Pete! Ponte aérea no trem! Um! Dois! Três! Ponte! Aérea! Ele escapou da gente! Tudo certo, Pete! Peguei o rastreador! Bora, mano! Antes que ele vá muito longe! Não! Ele é meu! Certeza? Os dentes são grandes! Os meus também! Ah... Ele não costuma ser assim, né? Não! Ele nunca é assim! O rastreador diz que o Connor está no esgoto do Upper West Side! Vamos logo! O rastreador diz que o Connor está no esgoto do Upper West Side! Oi! Teve sorte na casa do Connor? Não, mas estou rastreando ele! O que foi? Nada! Ou seja, foi alguma coisa! O Miles não estava bem! Quase pegamos o Lizard! Ai, ele devia estar tentando ajudar! Às vezes é melhor fazer as coisas sozinho! Isso não é justo, Pete! A gente é uma equipe! A gente precisa muito do Connor agora! Pelo Harry! Tá! Me avisa quando achar ele! Não! Passe-toi! Tinha! Passe-toi! Não! Isso não temor, disse! Minha! O que é isso? Fogo nele! Fogo nele! Hora de procurar informações. Vamos ver o que mais tá rolando nessa base. Parece um depósito cheio de armas. Seria uma pena se um Spider-Man jogasse teio no filme. Dois edutos já eram. A localização da base deve estar no próximo. Fogo nele! 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 O Norman deve ter preparado esse lugar para o Connors. Deve ter sido por baixo dos panos. No que é que o Norman fez o Connors trabalhar aqui? Fizeram uma sala limpa também? Será que essa é a mesma amostra que o Connors usou na fórmula original? Espera. É o nosso acelerador de partículas da fundação. O Connors usou para quebrar algum mineral? Ah, isso fui eu? Que ótimo. A energia caiu. Beleza. Como é que eu lance aqui? Não é esse? Não. E aí, doutora? Tá preparado para o check-up? Eu consigo. A gente já passou por isso, Connors. Se você tá aí, a sua ajuda vai ser bem útil. Você é o Connors, um cientista genial. Você cometeu os erros. Mas não tem que acabar assim. A gente já passou por isso, Connors. Se você tá aí, a sua ajuda vai ser bem útil. Você é o Connors, um cientista genial. Você cometeu os erros. Mas não tem que acabar assim. É assim que você quer que a sua família lembre de você? Você ainda pode estar com eles. Quem será a sua esposa? No seu filho? Precisam de você. A cauda é um problema sério. Não deixe seu filho crescer sem um pai. Você tem que lutar por ele. Como ele ficou tão grande assim? Não deixe seu filho. Não deixe seu filho. Não deixe seu filho. Você tem que fazer isso? Enfim. É um maluco. Não deixe seu filho. Tá, não deu certo. Eu tô com um antídoto. Deixe eu ajudar você! Para de lutar comigo! Esse é o único jeito de você voltar! A gente já podia ter resolvido isso! Fica parado! Eu já te salvei antes! E vou te salvar de novo! A cauda dele é cumprida. Melhor evitar. Eu posso te curar pra sempre! Socorro a doura, por favor! A cauda dele é rápido! Vamos ver se ele gosta de vapor! Muita mão! Eu tenho que agir! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não vou morrer num esgoto. Tchau. 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 Pessoal se afasta. Tchau. Tchau. Tendo ele de vista. Para de correr! Tu vai doer! Deixa comigo, policiais. Isso não tá ajudando. Tá de brincadeira, Connors? Tenho que alcançar ele logo. Ele tá fugindo. Todo mundo pra trás! Tô perdendo ele! Esse réptil é rápido. Deixa comigo, policiais. Isso não tá ajudando. Tá de brincadeira, Connors? Tá de brincadeira, Connors? Tô perdendo o doutor de vista. Você sabe que eu não quero isso! Sou opnica, parado! Caçadores! Sério? Vocês pediram! Caçadores malditos! Eu mandei ficarem longe! Já tô cansando o dia atrás do Lizard. Tô perdendo ele! Eu não tenho tempo pra isso! Eu não tenho tempo pra isso! Connors! Eu não tenho tempo pra fazer isso! Eu não tenho tempo pra ele. Eu não tenho tempo pra eles. Joder! O que você vai fazer lá em cima? Sair voando! Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho pra onde ir. Mas que bela criatura. Não te ajude. Isso é. Não. 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 Regeneração é tão da hora, e tão nojento. Tá, se eu tenho que te machucar, eu vou. Eu fiz tanta coisa por você, você podia retribuir o favor. A cauda tá levando a evolução muito a sério. Você é fraco demais pra recuperar o controle, né? Eu vou ter que te obrigar na marra. Eu vou ter que te obrigar na marra. Eu fiz tanta coisa por você. Você podia retribuir o favor pra variar. Você é fraco demais pra recuperar o controle, né? Eu vou ter que te obrigar na marra. Deixei ele lendo. Hora de chegar perto. Por isso sua família foi embora. Você não é forte o bastante. Luiz tem medo de você. E você sabe. Eu quase esqueci. Ele aprendeu um truque novo. Eu fiz tanta coisa por você. Você podia retribuir o favor pra variar. Você é fraco demais pra recuperar o controle, né? Eu vou ter que te obrigar na marra. Por isso sua família foi embora. Você não é forte o bastante. Eu vi... Eu não tenho vontade de você. Ele tem medo de você. E você sabe de quem eu me vi. Você ganhou uma salda nova justo agora? Você ganhou uma salda nova. 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 Você ganhou uma salda nova.